Bom dia a todos os catarinenses, senhores deputados que compõem a Comissão de Saúde, deputado Maurício Kudlak, já presente, deputado Vicente Caropreso, deputado Jair Mioto, nossa assessoria que acompanha, damos por aberta a reunião da Comissão de Saúde. Inicialmente, apresento a justificativa de ausência do deputado Waldir Kobalkini, em função de compromissos parlamentares. Passamos também à sinopse da correspondência e outros documentos recebidos. A Comissão recebeu o ofício 1632 e 1874, ambos de autoria da Secretaria de Estado de Saúde, em resposta à moção de apelo 0221, promovido pela Câmara Municipal de Nova Erechim, e a moção 03-2021 da Câmara de Vereadores de Rodeio, na qual solicitavam medidas administrativas para a compra de vacinas contra a Covid-19. Essas moções tramitaram aqui, lembrando pela Comissão de Saúde, e nós encaminhamos à Secretaria de Estado para Conhecimento e Providências. Em resposta, portanto, à Secretaria de Saúde, informou que segue o Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação contra a Covid-19, que prevê a vacinação de 2,8 milhões de catarinenses pertencentes aos grupos prioritários para a vacinação. Informaram ainda que o Estado vem demonstrando interesse na aquisição de vacinas junto a alguns laboratórios, mas durante as consultas, os mesmos informaram que estão em negociação com o governo federal para incorporação desses insumos ao Programa Nacional de Imunização. Essa é a resposta, as respostas da Secretaria de Estado da Saúde às referidas moção, damos conhecimento aos senhores deputados e apenas faço uma observação no sentido de que o Estado deve continuar fazendo todos os esforços possíveis para buscar mais vacinas. Nós estamos com um nível de vacinação muito devagar, vindo poucas vacinas e, quando chega ainda em muitos locais, a aplicação também segue um ritmo bastante lento. É grave a situação, nós precisamos, com urgência, agilização do processo de vacinação. Temos também o ofício da 91-34-839, SES-CMS, de autoria do Conselho Municipal de Saúde de Joinville, que solicita a revisão do corte de fornecimento de análogos de insulina, reestabelecendo de imediato o fornecimento de insulinas necessárias ao tratamento de pacientes. Vem, portanto, do Conselho Municipal de Saúde de Joinville. Damos conhecimento a todos os membros desta manifestação e, como encaminhamento, proponho aos senhores deputados que possamos encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde a quem compete tomar essa providência, porque julgamos importante que seja feita essa revisão da decisão do corte do fornecimento de análogos de insulina. Coloco em apreciação esse encaminhamento que estou dando, se há alguma manifestação de algum deputado. Não havendo, damos, então, por aprovado encaminhamento no sentido de que seja remetido esse ofício cópia dele à Secretaria de Estado da Saúde, pedindo manifestação e providências. Passamos às discussões e votação de pareceres. Primeiro, deputado, para relatar, deputado Jair Mioto, a quem concedo a palavra, deputado. Presidente, muito bom dia. Bom dia a todos os deputados, a todos que nos assistem. Sr. Presidente, trata-se do projeto do deputado Nilson Berlanda, que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que altera a Lei nº 17.292.2007, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência para a atualização de laudos médicos no âmbito dos estabelecimentos de saúde públicos, privados, credenciados do SUS. Projeto, então, do deputado Berlanda, que no seu artigo 1º acrescenta o parágrafo 4º no artigo 29 da Lei nº 17.292, 19 de outubro de 2017, e passa a ter, então, o parágrafo da seguinte redação. Os estabelecimentos de saúde públicos e privados credenciados do SUS no âmbito do Estado de Santanderia devem priorizar o atendimento das pessoas com deficiência quanto à requisição de atualização de laudos médicos por meio de agendamentos exclusivos para tal fim, observando-se que, para o agendamento específico de atualização de laudo médico que ateste a sua condição, a pessoa com deficiência deverá apresentar requisição de renovação do laudo médico emitido pelo órgão público ou privado e cópia do laudo médico anterior. Também o agendamento deverá estar disponível a pessoa com deficiência, preferencialmente por meio de telefone ou sítio eletrônico das unidades de saúde de que trata esta lei. Artigo 2º, o Poder Executivo regulamentará o presente lei nos termos de disposto do inciso 3º do artigo 71 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Constante a justificativa apresentada pelo autor, visa a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência por meio de um processo mais prático de renovação do laudo médico junto às unidades de saúde públicas e privadas quando necessário para a comprovação de sua condição. A atualização do laudo médico para pessoas com deficiência conforme o conceito constante na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, não necessita de tantas exigências, principalmente por já existir o laudo anterior no mesmo sentido. Atualmente, se, por exemplo, uma pessoa com deficiência necessitar de uma atualização do seu lado médico para a renovação do seu benefício previdenciário, terá que se dirigir a uma das unidades públicas ou privadas de saúde e se sujeitar a grande filha de espera por consulta com um médico especialista da sua área. Ora, essa pessoa, para a simples renovação do seu lado médico, que até a sua deficiência não deveria ser sujeita a tanta burocracia para tal finalidade. Além disso, tal fato aumenta demasiadamente a filha de espera por consultas médicas para as demais pessoas que necessitam do atendimento para tratamento de seus problemas de saúde. Portanto, faz-se necessária a criação de um agendamento específico para as pessoas com deficiência que necessitem de consultas com especialistas para simplesmente atualizar o seu laudo médico. Pelas fundamentações, assim, expostas em termos de extrema relevância à medida hora proposta, pela necessidade de garantir esse direito à pessoa com deficiência, coibindo qualquer tipo de prejuízo e agilizando procedimentos relacionados à atualização do laudo médico. Por essa razão, solicitamos a aprovação do projeto. O projeto, então, foi lido no expediente no dia 15 de dezembro de 2020, foi para a Comissão de Constituição e Justiça e teve seu parecer pego pela tramitação normal na comissão. Na sequência, chegando à Comissão de Saúde, então, foi designado o relator. No voto, da análise dos autos com enfoque nas exposições contidas nos regimentais artigos 79 e 144, constato que a proposta do adjetivo é tendo o interesse público, portando viso à melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência por meio de um processo mais prático de renovação de laudo médico e necessidade de saúde pública e privada, quando necessário, para comprovação de sua condição. Ante o exposto, concordamento dos artigos 144, 3º, 146, 1, 3 e 149, parágrafo único, todos do regimento interno, voto pela aprovação do projeto de lei nº 302.1, 2020. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair Mioto. Está em discussão o parecer do relator, deputado Jair Mioto, ao PL 302.1, 2020, da autoria do deputado Nilson Berlanda, que altera a lei 17.292, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência, com o fim de estabelecer atendimento prioritário à pessoa com deficiência para atualização de laudos. Em discussão. De minha parte, se o médico, o doutor Vicente Caropreso, concorda, também acompanha o voto dele, Obrigado, deputado Maurício. Deputado Vicente Caropreso, Vossa Excelência, gostaria de se manifestar? Está-se... Bom dia a todos. Bom dia, presidente, deputados. Eu fico preocupado que vai haver, é lógico, uma preferência aí. Quando existe uma preferência, tudo fica relativo em relação ao atendimento. Começa a discussão. Eu pediria, com todo respeito, eu gostei do laudo, gostei do projeto e tal, mas, para mim, a maior segurança, eu pediria a vista desse projeto em gabinete para eu poder estudar. provavelmente eu vou referendar o laudo do relator, mas eu queria dar uma olhada mais vagar para ver se não está sendo cometido nenhum tipo de, vamos dizer assim, alguma falha técnica de atendimento. Isso é importante a gente analisar também. Se bem que eu quero frisar aqui que o mérito é muito bom, a intenção é excelente, mas eu gostaria de pedir vista em gabinete para avaliar melhor determinadas questões técnicas. Pois é, o deputado Vicente Caropreso concedo vistas a vó excelência em gabinete do referido projeto de lei. Eu gostaria apenas de retornar um pouco aqui na pauta. a ata da sessão anterior, não coloquei em apreciação, mas foi entregue aos senhores deputados e também a deputada que faz parte dessa comissão nos gabinetes. Eu coloco, eu solicito se há alguma retificação, coloco em discussão a ata da reunião anterior. Não havendo retificação, coloco em aprovação. Os que forem favoráveis permaneçam como se encontram sem manifestação. Ok, fica aprovada a ata da sessão anterior. Temos mais dois projetos de lei na pauta? Pois não, deputado Jair Milton. É apenas para reforçar, senhor presidente, que o atendimento prioritário é apenas no retorno da pessoa com deficiência para atualização dos laudos. Não é para a primeira consulta. É no retorno apenas para a renovação junto ao SUS, o que acaba ajudando a ter um melhor entendimento. Mas concordo também com o pedido de vistas para analisar melhor do deputado Vicente Carucos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair. Foi importante o seu esclarecimento. O projeto, portanto, está em vista e oportunizará aos deputados analisarem melhor para, quando tiver esta manifestação pronta, retornar à pauta. Deputado Maurício de lá, que a vossa excelência pediu a palavra? Não. Ok. Não, presidente. Nós temos na pauta mais dois projetos de lei para serem apreciados, cuja relatoria a deputada Ada de Luca, deputada Ada de Luca, não se encontra ainda na reunião, lembrando que nós antecipamos um pouco o horário tradicional de nossa reunião. Enquanto isto, eu gostaria, em primeiro lugar, de dar a informação de que tão logo encerrarmos esta reunião ordinária, nós teremos a audiência pública de prestação de contas quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde com a presença da equipe da Secretaria de Estado da Saúde para fazer a apresentação desse relatório. Então, tão logo encerrarmos essa reunião, a partir de depois das nove horas, faremos isso. Enquanto aguardamos a possibilidade da deputada Ada ainda entrar na reunião, eu consulto se algum deputado gostaria de fazer alguma manifestação. Senhor presidente, deputado Jair Milton. Senhor presidente, apenas duas questões pontuais para a consideração de vossa excelência e da nossa comissão. Primeiro, em cima do que vossa excelência pontuou aqui sobre a questão das vacinas, não seria de bom ouvir, senhor presidente, que pudéssemos convidar a representação ou alguém que pudesse estar conosco na reunião sobre esse consórcio municipal para a compra de vacinas. Quem sabe seria um assunto importante para trazermos a comissão. E segundo, senhor presidente, também, ontem houve aquela situação do hospital de caridade, eu sei que vossa excelência também está a par do assunto, e com manifestação dos funcionários foram convidados os deputados de forma geral para estar e o cinto de saúde também, talvez seria uma pauta interessante para trazermos a comissão, senhor presidente, através de vossa excelência ou requerimento desse deputado, mas enfim, uma pauta conjunta, a preocupação com a situação do nosso querido hospital de caridade, então deixar essas duas sugestões de pauta para vossa excelência e para os demais membros da comissão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jair, acho importante as duas questões levantadas, penso que em relação a essas tratativas do hospital de caridade, de fato, nós deveríamos convidar para que venha uma das nossas reuniões, as partes para entendermos melhor esse processo e vermos o que podemos agilizar, portanto, eu daria encaminhamento nesse sentido, deputado Jair Mioto, deputado Maurício, numa das próximas reuniões, nós temos uma série de questões já agendadas também nas próximas reuniões, mas esse assunto é importante, incluímos esse também para que venham os representantes numa das nossas reuniões falar sobre isso. Sobre o consórcio municipal, ok? Só para registrar, presidente, do trabalho da comissão e também da bancada do Oeste, que todos nós aí fazemos parte, registrar aí com alegria o atendimento por parte do governador Carlos Moisés, do governo do Estado, com mais seis milhões lá para o Hospital Regional do Extremo Oeste, Hospital Regional Terezinha Gaio Basso. Então, às vezes, passa despercebido todo esse trabalho que é feito, mas é fruto também do trabalho da comissão e da bancada do Oeste. e o governador esteve lá, fez a entrega do comprovante ou repasse para o Hospital Regional. Então, mais um investimento importante para o hospital ali, que é a base de sustentação dos demais hospitais da região do Extremo Oeste. Só para fazer o registro, presidente. Sim, muito importante esse registro, essa liberação desse recurso. vamos fazer também esse registro e esperamos que esses apoios aos hospitais sejam cada vez mais reforçados. Os hospitais cumprem papel fundamental e estão demonstrando mais do que nunca agora durante a pandemia. Eu queria apenas, deputado Jair, Vossa Excelência mencionou também a questão do consórcio de vacinas, também dar um encaminhamento no sentido de que também nas próximas reuniões a gente possa convidar, sim, um representante desse consórcio que venha a uma reunião da comissão para nos trazer informações sobre as tratativas que estão fazendo nesse sentido. Enquanto isso, eu quero, mais uma vez, reforçar a questão da necessidade de nós termos mais vacinas e que o processo de vacinação ande mais rápido, que chegue mais vacina aos municípios, seja ampliado também os grupos. Nós temos uma preocupação agora, deputado Vicente, não se questiona as prioridades e são importantes e penso que começaram de forma correta com os profissionais de saúde e também com as pessoas de idade mais avançada e veio diminuindo a idade. Mas agora nós chegamos numa encruzilhada, porque os que tinham mais de 60 anos vieram lá, vieram sendo vacinados. agora chegou na vez dos 59 e está parado. Então, categorias importantes, às vezes até que tem mais força de pressão, outras de fato importantes que sejam prioritários, mas é uma questão que nós temos que discutir se não seria importante e fundamental que junto com esses grupos prioritários que agora estão sendo incluídos e está aparecendo outros projetos, incluindo mais grupos, se não seria fundamental que viéssemos também baixando na idade, ou seja, incluindo agora os de 59 anos, depois 58, que são as faixas agora que estão mais suscetíveis, segundo os números, e que não tem perspectiva de data de vacinação. Então, é uma questão que nós temos que levantar e eu acredito que a Secretaria de Estado da Saúde deveria estar atenta e dar um posicionamento sobre isso, inclusive o Ministério da Saúde, porque nós estamos percebendo, como eu disse, importantes prioridades que foram colocadas e ninguém discute isso, a questão da idade, comorbidade, mas agora vem vindo grupos seguidamente lutando para serem incluídos e as pessoas que estão lá com 59 anos para baixo sem perspectiva. Deputado Vicente Caropreso, penso que isso seria uma questão importante para nós debatermos e termos um posicionamento também. Passo a palavra à Vossa Excelência que pediu e já registro a presença da deputada Ada que em seguida vamos passar para a relatoria dos seus projetos. Deputado Vicente Caropreso. Seu presidente, senhores deputados, eu estive falando com o presidente da FECAM, prefeito Clenilton Pereira, que deu algumas entrevistas depois da viagem dele que fez a Moscou. Passou e foi direto no Instituto Gamalea que é o responsável pela produção da vacina russa, vacina Sputnik que está sendo usado em 63 países espalhados no mundo. Teria disponibilidade para comprar imediatamente 10 milhões de vacinas Sputnik para serem utilizadas em Santa Catarina em prazo curto. Nós esbarramos em duas situações que apesar de nós termos já aprovado a aquisição de vacinas, eu fui o relator, Vossa Excelência foi o autor da lei que autoriza o governo a comprar vacinas diretamente, nós esbarramos ainda num dispositivo do Ministério da Saúde que em qualquer ente comprando deverá ser feita imediatamente a redistribuição ao Ministério da Saúde. Então Santa Catarina compre e o montante é espalhado. Segundo, a Anvisa não define ou definiu pela não aceitação aqui em território brasileiro dessa vacina que está sendo utilizada e sem maiores problemas em 63 países. Então nós vivemos um dilema no Brasil. As vacinas que foram prometidas elas não chegam, estão paradas. Algumas em aeroportos como foi o caso da Coronavac e as outras vindo num ritmo muito lento. então nós vivemos realmente uma situação sui generis. Nós temos a possibilidade de comprar e nós analisamos da maneira mais dura possível todas as possibilidades para fazer com que ela não entre. Então realmente acho que nós temos que chamar realmente o prefeito o Clay Newton para que ele possa se explicar o que aconteceu e chamar alguém também desse instituto russo para explicar qual é o grau de aceitação em todos os países por exemplo os países latino-americanos que estão usando. Eu não estou fazendo uma defesa irrescrita mas nós temos que saber o que está acontecendo nesse país se está dando reação se não existe grau de imunização mínima possível alguma coisa deve acontecer para ser essa vacina estar sendo barrada como ela está. Então acho que a Comissão de Saúde poderia mergulhar nessa questão porque esbarra primeiro na lei que nós aprovamos nós não podemos comprar nós fizemos uma lei então que ela não tem a menor possibilidade de prosperar nem para município comprar no caso os consórcios e nem para o Estado comprar já que enquanto a lei do Ministério de Saúde enquanto perdurarem grupos prioritários não se pode fazer esse tipo de aquisição então acho que nós estamos realmente numa situação muito complicada no Brasil e estamos complicados cada vez mais aqui presidente na situação da pandemia que está voltando isso é um outro assunto que eu vou tocar depois e vai ser muito importante ouvirmos daqui a pouco o secretário de saúde falar legal deputado Vicente Caropreso de fato essas questões são fundamentais e nós analisarmos falamos essa questão da vacina chave e temos que voltar com insistência nisso apenas nesse momento em função até do horário e da audiência pública que temos logo em seguida eu passaria a palavra a deputada Ada e consulto deputada Ada se vossa excelência está em condições de relatar tem o PL 493 que está na pauta e havia me parece que uma solicitação de inclusão de pauta extra pauta do 267 mas eu consulto vossa excelência deputada Ada ok está em condição de relatar e consulto os senhores deputados se posso incluir extra pauta o 267 que é de autoria do deputado Fabiano D'Aus que institui a semana de conscientização sobre atrofia muscular espinhal em Santa Catarina havendo a concordância dos senhores deputados senhora deputada fica incluído na pauta e passa a relatora a deputada Ada de Luca bom dia bom dia a todos os colegas mas eu estava ouvindo atentamente sobre a terceira onda sobre o covid antes de eu relatar aqui tá e realmente deputados deputados de carro preso principalmente que é médico da área eu acho que nós falamos muito e agimos pouco sabia ou nós não temos força pra agir eu não sei o estado de Santa Catarina é um estado pequeno e olha me desculpe já era pra estar todo mundo vacinado tá não estou dizendo a primeira e segunda dose mas pelo menos a primeira dose já era pra estar todo mundo vacinado eu que tive covid sou muito revoltado com a morosidade aí aparece alguma coisa esbarrando em alguma coisa aparece uma vacina da nacionalidade A, B ou C se esbara em alguma coisa aí já é questão do Brasil né a Anvisa por sua vez eu acho que tem que ser mais sensível né olha tá ficando uma situação assim chega a ser revoltante né e eu acho que nós temos que agir nós temos que agir também não sei como mas temos né porque nós só falamos 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 eu tô falando há um ano e pouco carro preso tá falando há um ano e pouco todos nós aí da comissão de saúde e cadê os resultados são mínimos né bom vamos lá aparecerá o projeto da lei 0267 ponto 4 2020 ele altera o número 2 da lei 17.335 de 30 de novembro de 2017 olha a morosidade que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas festivas alusiva ao âmbito do estado de santa catarina para instituir semana da conscientização sobre atrofia muscular AME essa doença AME é muito triste já perdi dois amigos no estado de santa catarina o projeto de lei em tela foi lido no expediente da sessão plenária do dia 12 de outubro de 2020 em posterior encaminhamento da comissão de justiça pelo poder quando então a relatora deputada Paulinha votou pela sua admissibilidade na continuidade da tramitação dos autos em curso o projeto de lei em comento seguiu para a comissão de saúde na qual na parte do presidente deputado Neodichareta me designou como relatora vai aí o meu voto adentrando efetivamente na análise da proposição em tela no que concerna o artigo 79 inciso 1º do regimento interno desta casa legislativa são os seguintes os campos temá temáficos ou áreas da atividade da comissão de saúde cabendo-lhe sobre ele exercer a sua função legislativa de fiscalizadora o assunto relativo a saúde ações serviços e campanhas de saúde na sua regulamentação fiscalização e controle incluído na sua execução feita diretamente pelo estado ou por meio de terceiros e também quando realizada por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado por meio da leitura do dispositivo citado desprende-se de que a matéria ajusta-se plenamente aos seus ditames vez que visa promover campanha que é muito importante essa campanha de conscientização do estado de santa catarina mas não é falar veneno tem que fazer essa campanha tá frente ao exposto ao exposto voto no âmbito dessa comissão pela aprovação com letra maiúscula do projeto de lei 267.4 2020 nos termos da sua redação original deputada nada em discussão o parecer ao PL 267 que institui a semana de conscientização sobre atrofia muscular espinhal no estado de santa catarina não havendo quem queira discutir eu coloco em votação o parecer da deputada Ada de Luca no sentido da aprovação do projeto senhores deputados senhora deputada se estiverem de acordo permanece como se encontra está aprovado o parecer ao PL 267 deputada Ada vossa excelência com a palavra a presidente não tem os outros aqui eu peço para relatar na próxima sessão não estão comigo ok fica portanto retirado de pauta pedido da relator o PL 493.1 2019 fim da matéria da ordem do dia vamos encerrar a presente reunião ordinária e em seguida vamos começar a audiência pública está encerrada a reunião ordinária a reunião e em seguida A CIDADE NO BRASIL